No mais, amigos ao meu lado, o secretário de Saúde do município de Itaitinga. Secretário, o que a população vai encontrar nesse equipamento que está sendo entregue hoje aqui pela gestão do prefeito Marquinhos Tavares? Olha, a gestão do prefeito Marcos, ela está com planos bem usados com relação ao hospital. E assim, a priori, nós estamos inaugurando essa ala com uma nova emergência e uma parte de informatização e com uma organização maior com relação à clínica médica e clínica obstetra. Então, isso também traz uma sala de estabilização bem mais equipada. Além da estrutura, da infraestrutura que acolhe bem melhor o paciente, com mais conforto, com equipamentos novos, que dão mais condições de trabalho para os nossos profissionais, a gente também vai oferecer uma organização maior. Então, a gente espera que com isso possa melhorar a qualidade dos serviços e também ter um controle maior dos nossos procedimentos. Bem, gente, falei aqui com o secretário municipal de saúde de Itaitinga. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia. Legenda Adriana Zanotto